A psicologia tem sido um dos campos de trabalho, de pesquisa, que tem se desenvolvido cada vez mais na atualidade. No momento pós-pandemia, estamos sofrendo mundialmente os efeitos disso que nos tomou de surpresa. A psicologia, ela tem se desenvolvido nas áreas de comunicação, desenvolvimento interpessoal e também na pesquisa sobre as novas síndromes e tratamentos das afecções e transtornos mentais que tem acontecido na atualidade. O profissional em psicologia, psicólogo, psicóloga, pode trabalhar em diversas áreas no mercado atual. Desde empresas, no setor jurídico, em escolas, onde cada vez mais tem sido solicitado a presença desse profissional, também no setor de saúde, desde o tradicional atendimento em consultório, como em clínicas, hospitais e outras modalidades de atendimento e no setor da saúde pública também. A psicologia, aqui no Centro Universitário Campo Real, conta com os professores especialistas em suas áreas, os diversos setores. Também você encontra com a maior e melhor infraestrutura de Guarapuava e da região, com todos os cursos da saúde. E também, o grande diferencial do nosso curso, é que você, entrando no curso de psicologia, você terá práticas desde o segundo ano do curso. Desde o segundo ano até o último ano do curso, o quinto ano, você terá, em todos os semestres, práticas de estágio nos diversos campos da psicologia. Venha fazer psicologia aqui no Centro Universitário Campo Real. Legenda Adriana Zanotto